Mais um dia aqui na oficina Fala comigo, Vinícius É o carro do Dinarte Mais uma vez que o cabeçote fudiu Que isso, cara? O que ele arrumou ali? Porra, ele é um cadinho Destruidor, não é? É, gosta muito de acelerar, né, cara? Cadê o filho? Ih, aqui! Esse é o do Dinarte? É Cotei junta de aço Diz que deu ruim Meu primeiro corte Véi, zerado Vamo lá, guarda tudo Vamo lá, meu Deus Ele sabe que na jovem Cabeçote, com junta de aço Depois com essa primeira Fala pra mim Ele é destruidor? Demais, demais, demais Pode nem falar aqui não Tá tudo filmado Pô, tá tudo filmado Ha, 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 ha Hã, ha, ha Hã, ha, ha, ha Ha, 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 ha Obrigado.